e aí e aí fala galera é com soft na área mano nos trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo que eu vou trocar uma ideia com vocês bem bacana tá ligado onde eu vou contar para vocês o que que eu vou fazer mano é respeito a 2020 tenho muitas mudanças a ser feitas tanto no pessoal é como aqui no profissional sabe o papo é sério é o ano de 2019 para mim foi um ano onde eu meio que desperdicei muita coisa na minha vida foi um ano que aconteceu vários problemas comigo é de todas as formas possíveis e eu não quero que esse ano começa desse jeito certo então mano é quero avisar vocês que tem muita gente que não sabe muita coisa que acontece comigo é mas quero avisar vocês que o microsoft de 2020 vai ser um microsoft diferente não tô prometendo nada não tô fazendo nada de presidente não tá ligado eu só queria trocar uma ideia com vocês porque tem muita coisa que acontece comigo que vocês não sabem entendeu vocês tipo não tem a mínima ideia do que pode estar acontecendo e eu tomei uns rumos diferentes na minha vida esse ano esse ano é capaz de vocês me verem mais sozinho aqui no canal é não por conta que eu abandonei os procurados nem nada a gente vai ter sim vídeos com os procurados mas vai ser alguma coisa não todo dia entendeu vai ser do eu já fiz aqui duas gravações com eles vou fazer duas gravações com eles por semana é um termo de car mecânico pretendo voltar mas eu pretendo eu preciso de mods coisas novas porque postar os mesmos carros não vai adiantar é pretendo também vou fazer muita coisa no need for speed hit sugar o hit até onde a gente não consegui mais vamos ver a série do need for speed most wanted toda vai ter muito jogo novo que vai sair esse ano que eu vou estar postando para vocês mano o canal vai voltar a partir de amanhã com três vídeos por dia e vai ficar assim até o ano que vem três vídeos por dia a nossa meta esse ano é de chegar um milhão de inscritos e eu conto muito com todos vocês pelo menos por tudo que eu passei o ano passado e ainda passo mas bem pouco e manos é se você quer me apoiar se inscreve no canal ativo Sininho é vai lá no Instagram e segue no Instagram que vocês ficam sabendo de quase tudo que acontece quase tudo não tudo mas vai lá me segue também você que é um inscrito fiel pessoal que tá aqui assistindo mesmo sabendo que é um vídeo de trocando ideia mano peça você que vai lá me se inscrever no Instagram você se inscrever no Instagram me seguir no Instagram porque lá depois daqui do YouTube é aonde a gente consegue conversar mais com vocês eu interajo com vocês vocês me falam os jogos que a gente tem que gravar e mano é eu tô muito feliz de chegar em 2020 porque eu achei que eu não ia mais graças a Deus a gente tá aí firme e forte é para quem viu no Instagram eu eu agora comecei a fazer uns exercícios de manhã né mano e tudo aconteceu um monte de coisa mano nossa um monte de coisa todo mundo pergunta pergunta sobre o no soft o no soft praticamente não existe mais porque foi um outra fatalidade da minha vida mano aconteceu tanta coisa em 2019 para mim tanta coisa e um vídeo só não ia dar para falar um vídeo só sabe resumindo um monte de coisa aconteceu no meu pessoal mas eu tenho pessoas que ficaram ao meu lado é e eu sei que as que ficaram do meu lado vai estar assistindo esse vídeo e eu quero agradecer você que ficou ao meu lado eu não posso citar muita gente sabe por que eu não vou citar nomes porque às vezes eu cito muitos nomes esqueço de um isso dá um problema tá ligado mas mano nossa essa galerinha esses amigos meus tem muitos youtubers que vocês sabem que eu gravo sempre sabe tão comigo sabe o pessoal do LFS Pro mano nossa tem muita gente muita gente que abraçou a causa que me ajuda até hoje sabe o próprio galimano meu querido meu camarada me ajudou o GQ me ajudou o Guetta me ajudou sabe mano nossa muita gente mesmo me ajudou muito e nós estamos aqui nós estamos aqui pronto para fazer um 2020 diferente um 2020 que eu vou me orgulhar amigo eu vou me orgulhar eu conto com vocês partir de amanhã três vídeos por dia 10 da manhã às 15 da tarde e às 8 da boa noite todos os dias tamo junto rapaziada fiquem com Deus até a próxima e falou e